Quais são as seleções que nunca participaram ou nunca disputaram uma Copa do Mundo na história delas? Boa pergunta. Quem mandou foi o Jeremias, lá da Vitória da Conquista Bahia. Vamos conhecer, então. Bom, até a Copa do Mundo de 2022, um total de 132 seleções nunca haviam participado de uma Copa do Mundo na história. Ou seja, são 211 seleções afiliadas à FIFA. 211 no total. Dessas, 211, 132 nunca jogaram uma Copa do Mundo. O que eu achei que é um número muito alto. Para você ter uma ideia, apenas 79 seleções já participaram de edições de Copa do Mundo. Por isso que agora, na próxima edição da Copa do Mundo, vai ter mais seleções. Para tentar fazer com que tenha mais participantes dessa vez. Aí eu separei aqui, para não ficar um vídeo muito grande, alguns exemplos por continente. Por exemplo, no continente asiático, nunca participaram de uma Copa do Mundo a Síria, a Malásia, a Tailândia, a Singapura, Bangladesh, Índia, Paquistão, Vietnã. Continente africano, nunca participou. Zâmbia, Guiné, Quênia, Sudão, Etiópia, Líbia, Zimbábue, Malawi, Serra Leoa. Tem muito mais, eu só estou colocando alguns. Sul-Americana, confederação sul-americana daqui do nosso continente, só quem nunca participou foi a Venezuela. América Central, quem nunca participou foi Bahamas, Barbados, Permuda, Cuba, Haiti, Jamaica e Trinidad-Tobago. Oceania, quem nunca participou foi Fiji, Ilha de Salomão, Nova Caledônia, Papa Nova Guiné e Tahiti. Europa, quem nunca participou foi Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Cazaquistão, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte e Malta. Claro, como eu disse, tem muito mais que isso aqui. São 132 seleções que nunca participaram. Eu só falei algumas dezenas.